Você é uma carta de mães No baralho da vida que o presente me traz Zomba, pra você é um prazer Uma felicidade unida ao sofrer Mas quando a sorte chegar e você compreender Vai clamar e eu lhe direi bem baixinho É tarde demais pra chorar Depois você vai ver o que perdeu No baralho da vida Quem dá as cartas sou eu A CIDADE NO BRASIL Mas quando a sorte virar e você compreender Vai clamar e eu lhe direi bem baixinho É tarde demais pra chorar Você vai ver o que perdeu No baralho da vida Quem dá as cartas sou eu Quem dá as cartas sou eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL